Olá, tudo bem? Você tá comprando seu carro novo, zero quilômetro, mas já tá pensando no futuro. Tá pensando em não perder na hora da revenda. Porque a gente sabe que o carro saiu da concessionária daqui dois, três anos. Vai valer menos no mercado. É normal. Até aí, tudo bem. Você suou pra juntar esse dinheiro hoje. Juntou férias, décimo terceiro, vendeu seu carro usado. Ou vai colocar no negócio pra comprar um carro novo. Então, a última coisa que você quer é perder dinheiro na hora da revenda no futuro. Fique esperto nessa dica agora. Recentemente, já está em lei, a partir de 2022, todo carro novo vai sair de fábrica já com controle de estabilidade. Mesma coisa que aconteceu em 2014. Passaram a exigir o airbag e ABS. As montadoras se adaptaram pra colocar o airbag e ABS. Pode notar, hoje você já não vê um carro novo sem airbag e ABS. Aliás, é um ótimo item de segurança. O outro item agora que vai ser exigido a partir de 2022 é o controle de estabilidade. Como funciona? Seu carro tá na estrada, choveu, você começa a sair de lado, o carro vai perder o controle, vai perder a sua estabilidade. Sensores eletrônicos fazem a compensação ali, através do ABS e as rodas, de forma diferenciada entre as rodas. Daí o carro volta na trajetória. Entendeu? Controle de estabilidade. Tá comprando um carro hoje? Já procura um que tenha. Porque se é a partir de 2022, daqui dois, três anos, quando você for revender o seu carro, vai ser melhor avaliado. Entende? Beleza? Compartilha esse vídeo agora e me segue aí nas redes sociais. Um abraço.